E aí, pessoal? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tour atualizado pelas minhas bolsas. Esse vídeo foi uma sugestão da Amanda Silva. Obrigada, Amanda. Estou sempre de olho nos comentários e nas sugestões de vocês, e aí vou inserindo na programação do canal. Fiz mais uma comprinha lá porque, gente, não tem limite. Tem mais assim, a vizinha ali, eu acho que ela tá fazendo limpeza. E aí, como eu gosto de sair de casa brilhando mais que o sol, eu uso roupa que não sabe nem que tem de chão. E pode ser chamada assim, carinhozamente. Na verdade, ela pediu o tour atualizado pelas bolsas e pelos sapatos. Eu já tinha na programação um vídeo, inclusive, gravado de tour pelas minhas botas. Eu não sei se já fui ao canal ou não, mas se não vai aí durante esse VEDA. Então, talvez o vídeo dos calçados vai demorar um pouquinho mais. Mas o das bolsas já aproveitei pra gravar. Então, se você gosta de bolsa, se é uma fã, assim, apaixonada como eu, se chegou a este canal por este vídeo, já deixa o seu like pra mim, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala bastante sobre moda, comprinha, as Chin, Shopee, até Urbanic agora. Então, vem comigo. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês, então, onde eu guardo elas. É no guarda-roupas mesmo. Tem esse nicho aqui com as bolsas menores, né, as médias e as pequenininhas. Então, eu vou mostrar uma por uma. E do outro lado do guarda-roupas, eu guardo as bolsas maiores. Aqui de trás também tem mais. E tem a bolsa que eu estou usando no momento, que é essa daqui. Na verdade, eu sempre vou trocando, né, durante os vídeos de looks da semana. As maiores eu uso pra trabalhar e as menores aí pra sair. Gravei um vídeo também de o que tem na minha bolsa, não sei se já saiu ou se vai sair. Acompanha aí na programação, que logo você vai ver. Vou começar mostrando as bolsas menores, então, vamos lá. Tem essa bem pequenininha aqui, que eu comprei na Shein. Foi uma das minhas primeiras compras que eu fiz por lá. E eu não sei se já não tá na hora de desapegar dela, faz bastante tempo que eu não uso. Eu não acho ela feia, nem nada do tipo. Eu gosto bastante da cor dela. Tem essa textura em croco. Claro, ela foi bem baratinha, acho que não foi nem 30 reais, então a qualidade não é aquela coisa. Ela vem com um lencinho aqui, que dá pra tirar. Inclusive, tá colocada aí de qualquer jeito, que nem minha cara. Eu guardo ela com esse papelzinho aqui, pra não deformar. E ela tem alcinha de corrente. Qual que é o problema dela? É que eu acho que, pra mim, a proporção corporal, ela é muito pequena. Eu acho que fica esquisito. Pode ser coisa da minha cabeça, não sei. Mas ela cabe bastante coisa, por incrível que pareça. E tem uma cor, assim, mais de verão, né? Talvez seja por isso que eu não esteja usando tanto ela agora. Primavera, verão. Acho que fica bonito, assim, com vestido, com saias mais fluidas. Então, por enquanto, eu vou deixando ela aí. Mas ela é lindíssima. Tem essa aqui de crochê. Essa foi minha colega de trabalho que fez. Ela é bem bonita. Um tom de vermelho bem vibrante. Pra vocês, tá parecendo até mais vibrante. E o legal dela é que você pode usar aí como uma clutch. Ela fez duas alças. Então, tem uma alça mais curtinha, que dá pra usar como baguete. E tem uma alça maior aí, com corrente. E eu gostei que ela fez esse detalhe aqui, pra colocar no ombro. Então, não vai puxar fio aí das suas peças. Bem bonita, né? Esse tipo de trabalho artesanal. Tem um tom, assim, super especial. E essa daqui, sim, eu uso mais no verão. É legal de usar na praia também. Então, esse tipo de bolsa aqui é bom a gente sempre ter. Tem essa aqui, que é a única que eu mantenho num saco. Que é dessa marca aqui, da VINTE. E eu comprei no Shopee. E ela é simplesmente maravilhosa. Pelo menos, na minha opinião. Teve gente que, quando eu comprei, né? Mostrei no vídeo e não gostou. Tudo bem, gente. Opinião. Cada um tem a sua. E é isso aí. Mas ela é lindíssima. E eu paguei numa promoção muito legal. Encontrei ela no Shopee por R$29. Olha só esse brilho. E ela é ótima. É uma bolsa de festa, né, gente? Então, esse tipo de bolsa é bem coringa também, pra gente sempre ter. Ela tem uma alça aqui. Ela foi de muita qualidade. Agora o Shopee, o vendedor lá, aumentou o preço, o que eu acho até justo. Porque uma bolsa dessa aqui por R$30,00, eu acho que é de graça. Não só pelo design dela, mas pelo acabamento. Que é maravilhoso. Ela é forrada por dentro. Tem alcinha lateral, que eu nunca usei. Tem bolsos dentro, gente, também. Olha, essa bolsa aqui, ela é perfeita. Linda demais. Linda, linda. E eu acho que foi a mais barata que eu tenho, considerando o custo-benefício. Olha aqui o acabamento dela. Lindíssima. E aí eu guardo no saquinho pra poder preservar melhor. Essa aqui também, comprei no Shopee, um escândalo, né? Mas eu acho que também tem na Zatine, na Dafit. Eu acho que eu já vi essa marca aqui, que é Celten, né? É uma marca bem popular aí nessas lojas. E ela é uma bolsa que, mesmo sendo preta e branca, ela não tem nada de básica. Eu não sei se ela é inspiração de alguma outra bolsa de marca. Se alguém souber, comenta aí nos comentários. Mas eu achei ela muito bonita. E eu tenho uma certa dificuldade de usar ela. Por incrível que pareça, eu uso coisa mais difícil. Mas eu vou tentar inserir mais ela no meu dia a dia. Então, ela tem o detalhe aqui da marca. Tem a tagzinha aqui, bem bonita. O detalhe da alça, bem trançada. Ela é bem durinha, assim, bem estruturada. Tem a alça lateral branca. Eu quase nunca uso a alça lateral. Aqui por dentro, ela é forrada. Tem bolso aqui dos dois lados. Um bolso com zíper e um bolsinho sem. Ela é muito bonita, gente. Sem comentários. Tem um detalhe aqui do fechamento do zíper. Aqui, ó. A largura dela. E ela é um tamanho médio. Eu só não consigo usar ela pra trabalhar porque eu levo aí mais coisas. Mas aí, se você não leva tanta coisa no seu dia a dia, é um tamanho ideal. O ângulo mudou porque a minha vibração caiu. Não passa nada. Continuemos. Seguinte, essa aqui é o meu xodozinho. É uma pena que eu acho que... Aqui, acho que aqui é a cor real dela. Talvez um pouco mais... Acho que aí tá um pouquinho estourado. Mas, gente, essa aqui, linda, perfeita, maravilhosa. Ela é da Shein e ela é inspirada, eu acho, no modelo da Dior, se eu não me engano. Olha essas alças aqui. Eu sou muito apaixonada por ela. Ela tem todas essas costuras aqui. Essa aqui é bem durinha, bem firme, bem estruturada. Não cabe nada. Mas também com essa beleza. Que liga. Olha só como ela é maravilhosa. Cabe assim, né, gente? O celular, a carteira, enfim, isso cabe, claro. Mas pra você ir no dia a dia, ó. Tem a alça lateral dela. É num piede de pulo? Piede de pulo? Ou piede de coque? Não sei. Mas eu acho meio esportiva pra ela. Às vezes eu até uso, mas eu gosto mais dela assim. Ela veio com uma assessora a mais, que é essa corrente aqui. Pra você colocar aqui na alça. Então tem três visuais em uma, né? Você pode usar aqui com a alça. Só a corrente, sem a corrente. Eu uso sem assim, ó. Sem nada. Eu acho a corrente um pouco demais. Mas ela é lindíssima. Juntei todas as minhas moedinhas pra comprar ela na Shein. E eu amei. Ela é até mais dura pra eu mostrar aqui. Mas ela tem, ó. Zíper aqui de um lado. Tem um bolsinho aqui no outro também. É forradinha. Ó, bem estruturadinha. Maravilhosa. Essa aqui, com certeza, é uma das minhas preferidas. Essa aqui já tá bem judiadinha, bichinha. Já é das mais antigas mesmo. É da mesma marca, a Celten. Só que ela não é tão estruturada quanto a outra. Ou talvez é porque ela seja um pouco mais velha. Já vai perder um pouco aí o seu brilho. Eu gosto muito desse tom de rosinha aqui pra bolsas. É, o único ponto negativo é que mancha bastante, né? Se você encosta aí na calçadinha. Às vezes até sem querer. Ela vai sujando bem fácil. Mas eu gosto desse modelo aqui. É bem clássico. Várias marcas tem. Esse modelo com a tagzinha aqui. É um modelo de rosinha bem bonito. Tem a alça lateral também. E por dentro ela segue o estilo das outras, né? É forradinha. Tem um lado aqui com zíper. E um outro bolsinho sem. Esse modelo aqui, olha. Eu tenho, acho que, há uns 6, 7 anos. Mas é bem fácil encontrar modelos similares. Esse aqui é outro xodózinho da Shein que eu tenho. Gosto muito dessa bolsa. Eu gosto da cor dela. Gosto do tamanho, apesar de eu ter achado que ela era maior no site. Ela é desse modelo assim, ó. Mais acolchoado. Tem a corrente aqui, no mesmo tom dela. Tem várias cores essa aqui na Shein, se eu não me engano. Então o fechamento dela é assim. E aqui ela tem fechamento com zíper. Eu gosto dessa bolsa de usar até como clutch. Eu uso muitas vezes só assim. Às vezes eu uso segurando aqui na alça. Ela tem alça lateral também, só que eu acho meio curta pra mim as alças da Shein. Então acabo não usando tanto, porque eu gosto de usar cruzado. Crossbody, né? Então nem sempre é possível. Por dentro ela tem forrinho também. Só não tem bolsa interna. Ela é mais molinha mesmo. E eu acho essa cor aqui excelente. Tem uma aqui que até hoje eu não sei se eu amo ou se eu odeio. Eu ainda não descobri. Eu mostrei em uns vídeos aí, alguns meses atrás, de comprinhas do Shopee. E assim, na teoria, eu achei ela lindíssima. Ela é uma bolsa assim, meia lua, num tom de caramelo. Tem um tamanho até ok. Cabe aí sua carteira, celular e tal. E o diferencial dela é essa alça aqui, ó. Que é uma alça de courinho assim. Tem um lacinho aqui. Então a ideia é que você coloque e fique o lacinho aqui. Gente, eu não sei. Eu ainda não usei essa bolsa, confesso. A minha ideia era comprar uma outra alça pra ela. Tem horas que eu olho pra ela, eu acho super charmosa. Tem horas que eu olho e pensei, gente, por que que eu comprei isso aqui? Enfim, coloquem aí o que que vocês acham dela. Essas alças aqui são removíveis, são de amarrar. Então você pode colocar qualquer outra alça. Ela só veio aqui descosturada, né? Tem que pedir pra minha mãe costurar. E eu... Dá pra usar assim um lacinho também. Mas eu acho que se eu usar uma bolsa com essa alça e não usar assim... Não sei, gente. Não vale a pena. Minha mãe falou que parecem essas bolsinhas que a gente compra em brecho, ó, sabe? Ela tem uma carinha mais vintage mesmo. Então eu acho que ela tem o seu valor. Ela é charmosinha. Talvez eu é que ainda não tenha me acostumado com ela, ó. Essa eu tenho há muitos anos também. Segue comigo aí firme e forte. Essa aqui eu comprei em uma loja aí da minha cidade. Deste modelo assim, ó, redondinha. Ela tem vários detalhes aqui, correntes. Tem um tarcelzinho aqui. Também tem a alça lateral. Ela é bem lindinha. Eu uso ela quando eu quero assim um toque de cor. Mas eu gosto muito desse tom de vinho. Ela também tem alça lateral. Tem aqui bolsinhos internos. Tem um espaço legal também. E o que eu gosto dela é que ela é um modelo diferente, né? As outras que eu mostrei pra vocês são mais fáceis da gente encontrar modelos parecidos. Mas essa daqui é um modelo quase que único. Eu tive um pequeno surto psicótico e eu comprei uma baguete. E uma baguete só não. Uma baguete dourada. E, gente, todo mundo aqui em casa odeia essa bolsa. Mas eu sigo usando. Não uso tanto quanto eu deveria. Na verdade, eu tenho que implementar mais aí nos meus looks. E eu acho ela bem bonita. Eu comprei na Shein. Comprei mais baratinho mesmo. Só pra ver se eu ia gostar. Talvez eu devesse ter comprado uma cor, assim, mais básica. Talvez. Mas eu já quis chegar chegando. Já que eu ia usar uma baguete, ela ia ser dourada. Ela é bem simplesinha. Tem um zíper. Dentro aqui, ela é normal. Não tem bolso nem nada. Acho que foi aí na faixa, sei lá, dos 30 reais. E tem várias, várias cores. Pelo menos tinha quando eu comprei. Não sei como é que tá agora. Eu vou ver aí, gente. Tudo que tiver de link aí. Se eu conseguir encontrar, eu vou deixar aí na caixa de descrição. Muitas dessas bolsas são mais antigas. Então, talvez não vá conseguir. Mas as mais recentes, talvez, ainda dê pra salvar. Agora as maiores. Vou começar mostrando pra vocês essa daqui. Que é a que eu estou usando nessa semana. Aí eu vou trocando. As maiores eu troco com mais frequência. Eu gravo aí vídeo de looks da semana. Se você tá chegando ao meu canal por este vídeo. Todas as semanas a gente tem um look aqui do que eu uso pra trabalhar. Pra tentar inspirar vocês aí de alguma forma. Então, essa aqui é bem grande. Como vocês estão vendo aí. Neste tom de caramelo que é muito coringa. Tem um acabamento aqui em croco. Tem algumas taxinhas aqui. Dentro dela tá cheio de coisa. Que eu gravei aí o vídeo do que tem na minha bolsa. Tem fogo. Tem um bolsinho aqui com zíper. E do outro lado tem um bolsinho sem zíper. Ela é ótima. Essa aqui é a mais recente que eu comprei. Tinha acho que em três ou quatro cores. Se eu não me engano. Essa aqui sim vai ter o link. Com certeza eu vou deixar aí embaixo. Ela é ótima, gente. Eu achei o acabamento incrível. Essa aqui eu paguei R$35. O vendedor ele vai oscilando o preço dessa aqui, tá? Tem que ficar de olho. Mas ela é bem bonita. E eu achei assim o preço bem honesto. Comprei aquela porque eu tinha essa bolsa, essa cola aqui. E eu gostava muito. E gosto muito, né? Essa daqui também é do Shopee. Só que o acabamento daquela ali é infinitamente melhor do que essa daqui. Tô até pensando em aposentar ela. Não, não consigo me separar. Mas enfim, gente. Esse estilo de bolsa sacola... Eu comprei essa daqui bem baratinha na época. Porque eu não sabia se ia me adaptar. Mas olha, eu gostei bastante. Eu enfio tudo que eu posso lá dentro, entendeu? Não é ótimo. Aqui atrás ela tem um bolsinho diferente da outra. A textura dela é mais lisa. Tem um tassel aqui. Tem umas tachinhas também. Essa aqui não é forrada. Então o bolso dela é o bolso aqui de fora. Eu gosto muito do modelo. E principalmente da cor dela. Eu acho que essa cor aqui vai com tudo. Especialmente agora no inverno. Quer fugir do preto? Uma bolsa vinho. É tudo que você precisa. Lá no Shopee também tem uma marca de bolsas. Que tem vários modelos bem legais. Que é a Reta. E eu comprei este modelo aqui deles. E é um modelo assim. Que ele é bonito. Eu gosto e tal. Mas na prática ele fica meio estranho. Por quê? E daí é uma bolsa aberta, né? Se você mora aí num local um pouco mais perigoso, tá? Melhor tomar cuidado com essa bolsa aqui. É uma bolsa também no estilo meio sacola. Ela é bem larga aqui na lateral. Tem uma alça aqui com detalhes aqui em ródio negro. Ela não é removível. E ela é mais curta também. Então, mais ou menos assim, eu sigo usando. Quando eu coloco, ela fica aqui assim. Mas tudo bem. Eu vou usando. Ou se não, eu uso as duas juntas assim na mão. Ela tem uma única alcinha aqui no meio. Essa bolsa é com o design mais diferente que eu tenho aqui, eu acho. Então, ela tem fechamento aqui em imã, ó. Dos dois lados. E aqui no meio, ela tem... Tem lixo? Tem uma divisória aqui. Tem um bolso. Um bolso bem profundo. E aí, por dentro, você tem dois lados. Ela é bem larga, né? Só que conforme ela fica cheia, aqui na boca fica meio estranho. Mas tudo bem, gente. Eu enfio tudo dentro dela mesmo. E é isso aí. A cor também é lindíssima nesse tom aqui. De verde musgo. E a mesma coisa do tom de vinho. Quer fugir aí do preto, do dia a dia? Esse tom aqui também é bem versátil. Olha aqui como fica bem bonito com o laranja. Eu vi de laranja, fica muito bonito. Caramelo também, com azul marinho. Esse tom aqui de bolsa também é bem versátil. Temos uma beige aqui, naquele modelo clássico. Essa aqui é da Amanda Brasil. Mas também, esse tipo de bolsa aqui tem um milhão delas. Não só no Shopee, na Zatine, da Fit, enfim. É só o que você vai encontrar. Essa daqui é bem enquadradona, assim. Um tom de beige. Um tom de beige tem que ter, né? Tem essa tagzinha aqui também. Mas o estilo daquelas duas pequenininhas que eu mostrei. Só que daí, ela é um tamanho maior. E eu uso pra trabalhar. Então, dentro ela é assim. Tem lixo também, gente. Se não tem lixo, é uma bolsa que ela não é usada. E diga aí se não é verdade. Se não tem lixo dentro da sua bolsa, é porque você nunca usou ela. Ela também tem um bolso aqui. A lateral dela é bem assim, ó. Cabe bastante coisa também. Essa aqui, acho que eu tenho uns dois anos, se não me engano. Já tá até bem encardidinha, né? Já tá na hora de substituir. Quem achou que não ia ter bolsa preta nesse vídeo, se enganou. Tenho sim. Inclusive, nesse modelo aqui, super clássico. Quantas vezes eu falei clássico nesse vídeo? Vou fazer um bingo aí. Essa aqui eu comprei na Riachuelo. Acho que foi logo no início da pandemia. Acho que eu comprei e começou a pandemia. Também. Tem a tagzinha. Tem as texturas aqui. Eu gosto muito dessa bolsa. Ela é enorme. Cabe tudo que eu preciso. Aqui, ó. Bem larga. Tem esse modelo aqui que tem o bolso no meio, né? Então, tem aqui duas divisórias. E ela é bem larga, bem espaçosa. É uma das minhas bolsas preferidas aí. Uma das que eu mais uso. E preto, né, gente? Preto não tem o que dizer. De pertinho aí pra vocês verem. Ela já tá até meio amassadinha, perdendo um pouco a estrutura. Mas, mesmo assim, eu sigo usando. Porque, enquanto a bolsa não descascar, eu não jogo fora. Olha, o vídeo mais assistido que eu tenho aqui no canal é um vídeo de bolsas da China. Logo quando eu comprava aí no AliExpress, no Wish. Bem no começo do canal. Se você for lá assistir, você nem me conta. Porque é uma vergonha alheia. Mas, mesmo assim, eu vou deixar aí nos cards. E lá tinha várias bolsas aí. E a única que sobrou foi essa daqui. Inclusive, ela continua invicta, intacta. Foi uma das minhas bolsas preferidas por muitos anos. Eu comprei no AliExpress. E eu nunca mais achei uma igual a ela pra comprar. Eu amo essa bolsa. E até eu parei de usar com dó de estragar ela. Eu tenho que voltar a usar, né, gente? A gente não pode deixar as nossas peças paradas. Ela tá bem gordinha, assim, porque eu deixo bastante coisa dentro dela. Pra ela não perder a forma. Porque daí ela já é mais molenguinha mesmo. E ela é bicolor, né? O fecho dela é assim, ó. Aí você vira. E abre aqui. Ela tem uma alça mais esportiva também. Então, dentro dela tem bastante coisa pra deixar ela cheia. E ela também é desse modelo de divisória. Então, tem um bolso aqui pra dividir. Tem bolsinhos aqui. Ela é forrada. Essa aqui, infelizmente, eu sei que não vai ter outra. Pra eu indicar pra vocês. Mas eu gosto muito dela. E cabe bastante coisa. Eu sei que vocês devem estar pensando que ela devia estar aí junto com as bolsas médias. Mas não. Ela cabe bastante coisa real. Tem mais uma bolsa pra chegar que eu comprei. Se ela chegar... Até chegar o dia de publicar esse vídeo. Eu coloco aí uma parte pra vocês verem ela também. Essa é uma bolsa grande também. Então, vocês vão ver aí nos vídeos de looks da semana. Se preparem. Que tem bolsa nova por aí. Esse vídeo ficou enorme. Minha garganta tá seca já. Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like pra mim. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Espero que você está gostando do vídeo e do canal também. Então, se inscreva pra não perder nadinha. Nós temos vídeos todos os dias aqui em agosto. Estamos fazendo um VEDA. E é isso. Beijão. Deus abençoe.